E com o Natal chegando, elas entram em cena coloridas, bem decoradas. Para chamar a atenção, as caixinhas de Natal que estão pelo comércio viraram tradição. Os funcionários esperam pela generosidade dos clientes e aproveitam para pagar contas atrasadas, fazer aquela viagem e até mesmo ajudar a realizar um sonho. Elas estão por todos os lados. As famosas caixinhas de Natal fazem a alegria de quem trabalha no comércio. No ano passado, essa pastelaria no Mercadão de Rio Preto arrecadou 6 mil reais que foram divididos entre os 12 funcionários. Faz 15 anos que a gente coloca essa caixinha aí. Na verdade, essa caixinha passa a ser o 14º salário. A Odete que o diga. Ela trabalha um ano e oito meses nessa pastelaria no Mercadão e com o dinheiro do ano passado, conseguiu tirar uns dias para descansar com o namorado. Com o dinheiro da caixinha, nós fomos para a ilha solteira, viajamos, ficamos divertindo bastante e foi muito bom. Um dinheiro extra que faz diferença no orçamento. A Aline pagou contas no ano passado, mas este ano a caixinha tem um destino especial. Esse ano, como eu estou grávida, vai me ajudar muito também com enxoval, essas coisas para o bebê. Então, vai ser muito bem vindo a caixinha novamente. A caixinha não tem um valor determinado. Vai da generosidade do cliente. Uma forma a mais para aproveitar o clima natalino e deixar o Natal dessas pessoas mais felizes. Pessoal, caixinha! Eles merecem pelo atendimento. O atendimento aqui é 10, então eles merecem. Independente do final de ano, eu sempre dou caixinha para eles. O Júnior já é cliente e deu a primeira caixinha do ano. A caixinha é bom porque estimula o pessoal e é uma maneira do cliente estar sendo bem atendido. Ele retribui com a caixinha. Caixinha! Caixinha! Caixinha!